Não adianta tu ser louca por uma pessoa e esquecer que em primeiro lugar vem você Levanta a cabeça, enxuga as tuas lágrimas, olha nos meus olhos e fala cara a cara comigo Você é perfeita, és tão esperto Até porque tem relacionamento que é tipo assim Esse relacionamento só me traz do de cabeça Ele me ilude sempre com falsas promessas Se tu quer ser feliz, esquece esse cara e vem ficar comigo Vem amor Agora eu vou pensar em mim, em primeiro lugar Então vou pensar em mim, em segundo lugar E aí, Vanderson? O Vanderson fordado, curtido a ronda Maremodo Toca, meu DJ, toca! A galera da Império da Cerveja O Denis, o Bebezinho A Elane, Lala E a Isandra! O TVT de hoje é com sua foto No tempo que o nosso amor era o seu foco Não dá pra acreditar que me amou, que se doou bom O anjo vai ser só as lembranças E tirar do seu coração Sal, sal, sal! Não combina nós dois com solidão Juro que não foi minha intenção Se eu te machinquei Mas tudo O cabaré do Lope Hoje eu quero só você Um pouquinho só de você Hoje eu quero só você Um pouquinho só de você Diz pra mim Amores na vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Usa prova viva E as polêmicas estão aqui Tem começo que o filme passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Que chamou de amor O que é que falou de Acabou E o nosso pra sempre Infelizmente Vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livro Olha próximo sábado Maremota Lá em Tupanema Lá na Vila Nova E no próximo domingo No ramal do Gubu Açú É onda porra A maior sal Maremota De todos os tempos O Coringa tá aqui Saudade Aqui De todos os tempos Decide de uma vez Com quem vai ficar Pois o amor Pois amores se vão Lembra dos beijos Dos nossos momentos Amigos do rock Formou a dama Formou a dama Larga dela Quem te trai é ela Nunca te valorizou Ela nunca te amou E você com essa dúvida Me deixa maluca Assim eu vou pirar Raja paciência O pintor do líder Tá aqui comigo Eu não tenho outro Égua de garçada Pra te esperar Esse dá valor no Maremoto Decide logo Com quem vai ficar Pelo amor de Deus Me fale Pelo amor de Deus Me fale O novo Maremoto Tá chegando Onde eu vou Por um Maremoto E a onda de amor Eu quero te encontrar Com os amigos do rock Vou te falar Que vou te amar O novo Maremoto Tá vindo aí galera Em breve é Novo Maremoto Do Raizão Do Ilho Léo Divulgação Fala Léo Quero você Quero 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 você Em todas as manhãs Baby vamos marcar Hoje eu quero te encontrar Maremoto As polêmica estão na área E vai começar a pressão Vai começar Onde elas chegam para tudo Tão chamando atenção E a concorrência não aguenta Então vai pegando a visão Onde elas chegam para tudo Tão chamando atenção E a concorrência não aguenta Então vai pegando a visão Que elas são loucas Elas são malvadas Em cima do salto alto Em cima do salto alto Essas Maremota Elas são loucas Elas são malvadas Em cima do salto alto Essas meninas Arrada Elas são O anime O sangue dela Chega Do salto alto Essas meninas DJ Ud é o bravo A arena É o setor Dessas danadas Calaricas Invenjosa Pode vir Não arruma nada Elas são mil grau Elas são mil grau Quando elas chegam no rock Sai da frente Get out Elas são mil grau Elas são mil grau Quando elas chegam no rock Sai da frente Get out Sai da frente Get out Sai da frente Get out Quando elas chegam no rock Sai da frente Get out Então As polêmica estão na área E vai começar a pressão As polêmica estão na área E vai começar a pressão Onde elas chegam para tudo Tão chamando atenção E a concorrência não aguenta Então vai pegar na visão Onde elas chegam para tudo Tão chamando a atenção E a concorrência não aguenta Então vai pegar na visão Que elas são loucas Que elas são loucas Arrepia DJ! Tô a rosa língua, amor Parecendo uma pouquinho a moça Me faz sensível, vó Hoje a noite eu vou te deixar Vai! Tô a rosa linda, amor Parecendo uma pouquinho a moça Me faz sensível, vó Hoje a noite eu vou te deixar Todo a rosa vira, amor Parecendo uma pouquinho a moça Me faz sensível, vó Dia 6, na véspera do feriado E no dia 7, no feriado Mara é morto de volta no Bar da Rosa, viu galera? E lá o show vai ser completo, viu? Infelizmente, as novas leis aqui de dentro da cidade não permite A gente faça show pilotécnico aqui na cidade Dia 9 de setembro, aniversário da BM Distribuidora Aqui na mansão do Rock Cerveja, um real até meia-noite Alegria, o Daniel vai estar aqui Parecendo com a poquinha moça, vai me descer Hoje a noite eu vou te deixar lutar Do Rosalim Rock hoje vai até 5, avisa a galera aí, viu? Avisa todo mundo que até 5 hoje é onda, viu? Até 5 hoje tem onda pra galera Tem onda, tem onda Bota no batidão Bota no batidão Eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock E por que você desapareceu? Eu tô de rock! Vai no caqueado, vai no caqueado, vai no caqueado, vai no caqueado Janta essa mãozinha lá pra cima, bate na palma da mão Mãozinha lá pra cima, bate na palma da mão Mãozinha vai pra cima, mãozinha vai pra cima, mãozinha vai pra cima No caqueado do DJ, bota a palma da palma do chão, empina Vai, vai! Vai! A bala vai comer! A bala vai comer A bala vai comer Descendo o batidão, no batidão, no batidão Descendo o batidão, descendo o batidão, descendo o batidão Eu vou no party, vocês vão no moto A onda vai tocando e detonando A onda vai tocando, a onda detonando Vou jogar na capela pra galera da manchão, na capela E ame quando não merecer, hoje sonhei com você Precisei acordar, era tudo lindo até eu recordar Mas um dia se passou E a solidão me sufocou Sonhos como ser Fabrício Silva da Burger Prime Eu quero vencer Eu sei que eu não posso Farofa da cabela Nem pelo frango, meu Digo no afinal, nunca aconteceu Me confunde, não Descendo o batidão, no batidão, no batidão Descendo o batidão, descendo o batidão Descendo o batidão, descendo o batidão Descendo o batidão, no batidão, no batidão Descendo o batidão, vai Caiu barulho frio, dizer Bota, bota, tudo Bota só, bota, tudo Caiu o bloco aqui Caiu barulho frio, dizer Bota, bota, tudo Bota só, bota, tudo Lá vai foco! Ela chega a pisca quando passa Ela vê mamando sem parar Quer falar pra mim que é vingente e você tá de safanagem Logo eu, o nego do mundo Daqui a pouquinho tem um concurso de funk, vir daqui a pouco Quando você vai, eu vou dizer que o meu religião Quando você vai, eu vou dizer que o meu sangue é o seu sangue Para matar o rei do lar, eu estou preparado para o seu sangue Olha o cabaré do lar, beijo Toma, que toma, que toma Garoto abandonado na Bahia, é capitão de areia É capitão de areia Garoto abandonado na Bahia, é capitão de areia É capitão de areia É capitão de areia Vai no passinho agora, no passinho Vai no passinho, vai no passinho Vai no passinho, vai no passinho Vai no passinho Eu gosto de ver desse jeito aí, ó Eu gosto de ver assim, ó Vou atrasar já um TBT pra galera, um TBT Olha a banda quinta, tem um TBT aqui na mansão, viu? Eu tô com saudade de ti, deixa louca de verde, a sua boca é chamada A Vivi Lima A Maria Isabela O lado da Vila dos Cabanos Ai, tem muito dinheiro no Pix Toma, gira, gira Ó, você, com o coração querer Vai Já não vem com outras maras É pra doente Você, seu atraso, só você que tem Ao lado dela Só você que tem Bota o bebê, bota o bebê Maremota Tô com saudade Que ela se tá rindo Bota o bebê, bota o bebê Olha o Binho Olha a Denise Bota o bebê Eu tô com saudade Aquela sacaguinha Bota o bebê, bota o bebê Se não for você, não vai ser Vai no caqueado, caqueado, caqueado Vai no caqueado, caqueado, caqueado E o que já tá tocando? E o rock tá desviado O Marcos Palo tá tocando? E o rock tá desviado É moleque doido, mostra como é que faz É moleque doido, mostra como é que faz Vai Acha como é que é Acha como é que faz Acha como é que é Acha como é que é Sal, sal, sal Faz cara de mal Sal, sal Faz cara de mal Bora no gingado Bora no caqueado Bora no gingado Bora no caqueado Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Quem sabe fazer o caqueado Quero ver agora Vai dançando Vai dançando Vai dançando Caqueado das polêmicas Chega lá Dessa dança dança Dessa dança dança Dessa dança dança Dessa dança dança Vai moleque doido Vai moleca doida É moleque doido Vai moleca doida Olha aí Só um cuzão Só um caminhão Só um cuzão Só um caminhão Vai no passinho Meu maremoto Meu maremoto O maremoto vai sacudindo Macarena Sacudindo Sacudindo a maçã do rock Sacudindo 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 a maçã do rock É a letra mais difícil Que existe na música Deixa no batidão 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 Batidão O DJ chegou Cadê um xoxoteiro Saí de Macarena Quer vir dançar Quer, quer vir dançar Quer, quer vir dançar Quer, quer vir dançar Quer vir ter barco Ou então de popopô Não interessa Eu vou de bicicleta Essa equipe É chachotinha pesada Seu xoxoteiro Gosto de uma chachotinha Eu gosto É de pegar uma chachotinha Seu xoxoteiro Gosto de uma chachotinha Eu gosto mesmo É de pegar uma chachotinha Vai! Tem que meter fogo! Essa equipe Não é da canelada E não é da índia Essa equipe É da pesada Essa equipe Não é da canelada É de bacarena Essa equipe É respeitada Equipe chachota O mar é morto Dia 2 de dezembro Aniversário das polêmicas E o encontro Maré-morte e o trochão Dia 2 de dezembro Vamos sacudir a maçã Banda Caras A cara do sucesso Não fui eu quem disse adeus Quando tudo estava bem Te ter aqui Foi felicidade Em setembro, aniversário do Bruno da Burger Prime Pode crer Fotos de uma paixão Joga fumaça aí, ladrão Hoje rola um pelo chão Olha embaixo o bagulho O Kennedy Bebidas tá aqui ao lado Renan no grau, a primeira dama Olha o bebê do LED Olha o bebê do LED Olha ele Juntos tornamos Juntos estar Não tinha o direito Mas vou aceitar Se daqui pra frente Por tudo acabar Deixa na batida Marcos Calvo, deixa Choro em silêncio Choro por ti Se é outra Que insistir Chora Choro em silêncio Choro ouvir A solidão De enlouquecer Sexta é o livro Sexta Sexta-feira tem aniversário do Índio Produções O Relações Públicas do Cabaré Lá na Pamp House Sexta-feira o Cabaré do Lopes vai estar formado Para de gracinha Para de gracinha As invejadas Marcos Paulo Arrepia, arrepia Dia 9 de setembro O tradicional aniversário do Zinho e do Mário E do Gleison Menezes Do Água Verde com Gaiata e o Megapá Tem a Loura e a Morena Elas vão dançando DJ Marcos Paulo Vai tocando, vai tocando Tem a Loura e a Morena O Diego Elas vão dançando O Ziozzi, fala Rivaldo DJ Marcos Paulo Vai tocando, vai tocando Agora mexe e vai mexendo Vem de ladinho, de ladinho, vai tremendo É do guerreiro, vamos pra cima E aí Em Beliel, acabou a gracinha Para de gracinha Para de gracinha As invejadas do Tuxaua Arrepia, arrepia Para de gracinha Para de gracinha O Leandro Joy E o René Fagut É Guadadubo Vamos lá Na batida O Belíssimo E o Romário Da equipe boa Marcos Paulo Marcos Paulo O Caqueado da Perereca Agora, agora, agora No sinalzinho, sinalzinho E aí, Davi Neves Parabéns, Davi Xoxoda pesada Relembra essa aqui, Davi Sobe, sobe Remeja a cinturinha Sobe, sobe Remeja a cinturinha Sobe, sobe Remeja a cinturinha Equipe boa Equipe boa Júte-se é boa Equipe boa Júte-se é boa Essa aqui Sobe, sobe Embaradão É só o filé De virar o cabeção Remeja, remeja Meu amor A cinturinha Na levada do eletro Essa onda contagia Equipe boa Alucinando com você Gostando e beleza E fazendo acontecer Curtindo o super pop Também eu sou moraz No mega princípio A gente do é demais Júte-se é boa E vamos te dirá Equipe boa Fico de gol para Chama aí, Marcos Palma Chama aí, DJ Olha o Backman Olha o Super Mario Olha o DJ Toca, faz o caqueado Olha o DJ Toca, faz o caqueado Late coração Cachorro, late coração Late coração Cachorro, late coração Au, 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 au Au, 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 au Ai, 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 ai Ai, 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 ai DJ, a gente é o brabo, porra Cacheado A vida eu tô passando E aí, polêmica Eu tô passando Tô passando Debochado Não passando Debochado Não passando Debochado Não passando Debochado Sal e pimenta Pimenta e sal Sal e pimenta Pimenta e sal Sal e pimenta Pimenta e sal Tá na hora do caqueado 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 Tá na hora Tá na hora do caqueado Bebê Tá na hora Tá na hora do caqueado Agora Vai no caqueado Tá pantera cor de rosa Vai no caqueado Tá pantera cor de rosa Tá no rock malvadão Tu nada a ver, Pantera, tá no rock malvadão Tu nada a ver, Pantera, tá no rock malvadão Tu nada a ver, Pantera, tá no rock malvadão Tu nada a ver, Pantera, tá no rock malvadão Tu nada a ver, Pantera, tá no rock malvadão Tu nada a ver, Pantera, tá no rock malvadão Juju Guedes da Barbearia Los Brudos Aline Santos E aí, Loura, bagulho do Loura E aí, Loura, bagulho do Loura Mas o caqueado da Pantera cor de rosa Vai, vai Mas o caqueado da Pantera cor de rosa Mas o caqueado da Pantera cor de rosa DJ, a gente é o gravo, porra O DJ que comanda a Pantera cor de rosa O DJ que comanda a Pantera cor de rosa O DJ comanda! O rock vai ficar mil grau O rock vai ficar mil grau Só os caras doidos jogam a mão e dali sal Sal, sal, sal e dali sal Sal, sal, sal e dali sal Sal, sal, sal e dali sal Só os caras doidos jogam a mão e dali sal Sal, sal, sal Próxima! Now this is story all about heaven My life got flipped turned upside down And I'd like to take a minute Just sit right there I'll tell you how I became the prince of a town called I'll tell you how I became the prince of a town called J. Paulina Dá um rolé no morro De presente pra ela um cordão de ouro Disposição lá na formiga e dinheiro no rosto Pegando fogo a maçã do rock Ele tá no pé de pano, mano é nó E avisa todo mundo que vamos até cinco E aí Só tá pra que ele Seja Deixa no batida, no batida, no batida Deixa no batida, deixa no batida Mãe, mãe, sim, sim, salabim Vai voar no tablet, vai fazendo um reto pra mim Vai voar no tablet, vai fazendo um reto pra mim Vai galera da império da cerveja O macaco, o delillo O Matheus, o Deniz Fala bebezinho O negócio desse tamanho confesso que eu nunca vi Vou te perguntar mulher, você é irmã daqui Quer saber quem é aqui? Magico passa visão Ih, 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 ih pelerecão Ih, 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 hiperlelecão Ih, 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 hiperlelecão Quer saber quem é aqui? Magico passa visão Hiperlecaão, hiperlecão Quer saber quem é aqui? Magico, magico Bence Bence M olive RF